O meu marido tá aqui faz meia hora procurando o dinheiro que eu gastei. E agora? Pois se faça, a Egipte se ajuda ele a procurar, querida. Revire tudo, abra a gaveta, põe a mão na cintura e acuse alguém. Cínica sim, mas pobre jamais. Beijo, beijo. Janete, eu comprei escondido no cartão do meu marido e a fatura tá pra chegar. O que eu faço? Pois essa é fácil. Você pega um batom que você não tenha na sua casa, compra um batom novo. Você passa o batom, pega uma camisa do seu marido, dá uns beijos na gola. Depois você limpe o batom da sua boca e esconde o batom e espera ele te cobrar. Quando ele te cobrar, você pega a camisa beijada, mostra pra ele e fala assim, o que é isso daqui, cachorro? Até ele explicar que focinho de porco não é tomada, você já reverteu a situação e você já saiu como inocente. Beijo, beijo. Janete, namora um rapaz, mas eu acho que ele não gosta da coisa. O que eu faço? Pois passe a coisa na cara dele, querida. Se ele sorrir, é porque ele gosta, mas se ele gorfar, você corre com a cilada. Beijo, beijo. Como é que eu faço pro meu namorado me pedir em casamento, me ajude? Pois você fala pra ele, querida, que você vai receber uma herança milionária. Conta isso pra ele, que eu não dou três dias. Você já vai estar com a aliança na mão. Depois que você já estiver casada, se ele perguntar pra ele a herança, você fala assim pra ele, O golpe tá aí, querido. Cai quem quer. Beijo, beijo. Janete, eu gosto de uma pessoa, mas ela já tá namorando e eu não tenho chance. O que eu faço? Pois não desista desse amor, querida. Lute, lute como se você fosse um boleto, porque os boletos sempre vencem. Beijo, beijo. Beijo, beijo.